Pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, rapidinho, primeiro link da descrição tem aí o link de um aplicativo aí que tá pagando dinheiro pra galera, tá? Se você quiser aprender como ganhar dinheiro com esse aplicativo, corre e clica aí que eu fiz um vídeo ensinando. O vídeo de hoje não é tão legal, tá? O Carlinhos Vidente está passando por alguns problemas de saúde muito sérios, tá? Muito graves, não posso dar mais informações, tá? Por respeito à família, mas o que eu posso pedir é pra você, né, unir aí a sua fé, aquilo que você acredita e mandar aí uma corrente de oração, inclusive nos comentários. Deixa uma mensagem positiva aí, quem sabe ele não vê, né, quando ele melhorar essa ideia que a gente tem muita fé. Deixa uma mensagem aí positiva pro Carlinhos ler, tá? Inclusive o vídeo de hoje eu vou relembrar aqui uma previsão com vocês, tá? Sobre o mar aí, né, a cobrança do mar que o Carlinhos revelou e em seguida eu vou rodar um vídeo que mostra um pouquinho do trabalho do Carlinhos Vidente, tá? ajudando as pessoas, né? Então, assim, ele é um vidente que tem um propósito muito grande aí em matar a fome das pessoas, já que ele já passou fome. Então vamos torcer pela recuperação dele, tá? Deixa uma mensagem aí nos comentários que é importante. Roda o vídeo do Carlinhos Vidente. Olá Brasil, olá minhas amigas, meus amigos, sou o Vidente Carlinhos e estou passando pra avisar vocês o seguinte, gente. Vocês lembram lá no passado quando eu disse que o mar ia começar a cobrar em alguns estados brasileiros, aquilo que eles, aquilo que é deles, é, o que é deles, o que era do mar, que as imobiliárias, as construções civis tomaram, tomou. Hoje, tá vindo um projeto aí, lá em Balneário, e foi um dos estados que eu disse que mais ia ser prejudicado no Brasil com o mar, que o mar ia levar no mínimo três ruas, até três ruas pra trás da avenida principal, tá? O mar ia levar embora lá em Balneário e Camboriú, tá? E essas profecias estão pra acontecer a qualquer momento. Só que existe um problema. O prefeito da cidade agora, ele tá inventando agora, diz que vai fazer uma contenção, alguma coisa lá pra proteger o mar, mar, ou seja, afastar o mar, ou te empurrar o mar um pouquinho mais pra frente. Vou falar pra você que é dono de imóveis, você que tá investindo aí em Balneário e Camboriú, com toda a maior certeza do mundo, você tá jogando dinheiro fora, tá? Você tá jogando dinheiro pelas culatas, porque aquilo que Deus constrói, só ele pode impedir, tá? Quero mandar um recado ao prefeito aí de Balneário, falar pro senhor, seu prefeito, respeite o senhor como autoridade e respeito também os engenheiros que tá pegando essa causa pra fazer. Deixa eu falar pra vocês. Vocês impedir um rio, tá? Um rio de, de, pra ele fazer uma usina, eu até concordo, mas vocês impediram o mar, que é uma coisa de Deus, uma coisa que Deus fez lá atrás e deixou pra nós todo mundo, seja qual for, pra, pra pescador, pra tirar o pão de cada dia, é, pra, pra milhares de pessoas, tá? Aproveitar, tomar um solzinho, curtir a vida, tá? Muitos hoje usam o mar pra pegar covid no momento. Então, deixa eu falar pro senhor, senhor prefeito. O senhor simplesmente vai tá acabando com a cidade de Balneário e Camboriú, o senhor vai tá mexendo naquilo que é de Deus, tá? Que Deus construiu e Deus vai mostrar pro senhor que ele é mais forte que o senhor milhões de vezes, que o seu serviço não vai funcionar, que o senhor vai trazer uma, causar uma tragédia desgraçada aí pra Balneário, que vai ficar mal até pro senhor lá na frente. Escuta o que eu tô dizendo pro senhor e depois se escuta. Eu vejo uma tragédia tão grande anunciada lá em Balneário, que nem vocês imaginam. Continue fazendo, que o senhor vai me contar o que que vai acontecer aí em Balneário, tá bom, senhor prefeito? Senhor Valdomiro, é, eu vou até ficar sem, falar sem máscara com o senhor mesmo. Gente, eu tô aqui com o senhor Valdomiro, Taquara do Reno, Taquara do Reno, um homem que tem ajudado muita gente e a gente ficou sabendo dele. E eu não poderia deixar de vir procurar o senhor Valdomiro pra que pudesse entregar muito brinquedo pra criançada da cidade, como também vai vir em certas básicas, como a gente faz no Paraná e no Brasil. Senhor Valdomiro, o que que o senhor é desse trabalho? Essa quantidade de gente, essa quantidade de gente que já recebeu brinquedo, que nós entregamos aí, com a sua ajuda, é claro. O que que o senhor é desse trabalho? Você viu que gratificante o sorriso das crianças, né? Nossa senhora, o senhor colocou um monte de gente ao mesmo tempo aí. Então, falei pra você que ia dar certo e deu certo. E eu agradeço a você, Carlinho, equipe, né, por esse trabalho maravilhoso, ter lembrado da Taquara e agradeço que alguém falou de mim por aí. Esse trabalho que a gente faz social aqui, eu faço 60 anos agora em fevereiro, isso faz 40 anos, entendeu? A gente tá sempre na frente, tentando ajudar. Sem vínculo de centavo, nada, é só na nossa capacidade, eu não sei se é amor, mas é dedicação. A gente se dedica, sabe? Que eu sou raiva, que eu sou nascido nesse lugar aqui. Então, isso que você fez hoje, nós estamos precisando, sabe? De alguém que tá mais longe e olhe por nós aqui. Sr. Valdomir, eu vou fazer um compromisso com o senhor, a gente tá conversando hoje pela primeira vez aqui. Tem muita gente recebendo brinquedo nesse momento, nós distribuímos, só pra você ter uma ideia, de semana passada até agora, nós entregamos 4 mil brinquedos em toda a cidade, em maioria da cidade do Paraná. Amanhã a gente vai estar entregando na cidade lá de Sarandí, dia 24, que como Sarandí é muito grande, a gente tá entregando lá cerca de 10 mil brinquedos em Sarandí, de novo, e agora a gente vai pra Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba, e mais ou menos as 9 cidades do Paraná, além dos que já foram entregues agora, que são 15 cidades que vão receber brinquedos todo ano. Todo ano a gente entrega em média 35 mil brinquedos na cidade do Paraná. Fora o que vai pra fora, em outro estado brasileiro, como Minas Gerais, não sei se o senhor deve ter visto na minha internet lá. Sim. E eu tô aqui hoje falando com o senhor e o seguinte, vou formar uma pareceria com o senhor, pra gente trazer bastante comida pro povo, que é o pessoal mais precisado, essas pessoas que às vezes não é nem enxergado pelas prefeituras, ou às vezes nem enxergado pelas políticas do nosso Brasil, e a gente vai poder fazer em prol de você que tá do outro lado, eu queria que o senhor agradecesse a essas pessoas que tá do outro lado, que me ajuda todo ano a levar, ajudar, não só comida, mas cadeira de roda, colchão d'água, quantas pessoas não tem que comprar um celular, tá ganhando celular na internet, uma máquina de lavar roupa, aquelas pessoas que seguem a gente, e assim por diante. Eu queria que o senhor agradecesse as pessoas que nos ajudam a ajudar quem precisa. Então, isso é importante, né, esse pessoal que tá por trás aí, porque sempre tem alguém por trás, né? Claro. Então, ó, continue ajudando. Eu considero isso, Carlinho, como a gente vai te mandar tijolinhas para o céu. Então vocês aí, equipe, ó, continue ajudando o Carlinho, para ele ajudar mais pessoas, e ele descobriu um lugarzinho aqui que jamais ele vai esquecer desse lugar. Cê viu a educação das crianças? Ninguém tentou pegar dois meninos. Nada. Não precisamos chamar a atenção de ninguém. De ninguém. É porque tem uma equipe por trás que educa essas crianças no dia a dia. E uma dessas equipes é o senhor, claro. Graças a Deus. Sou Maldomiro, tô feliz de conhecer. Que Deus abençoe. Porro brasileiro, aonde vocês estiveram agora, eu amo vocês. Obrigado pelo carinho do Paraná. Obrigado, Brasil. Tchau, seu Maldomiro. Um abraço aí. Essa é a taquada do rei, entende? Aprendeu a defender e vamos continuar defendendo. Boa tarde, dona Linda. Tudo bem? Tudo bem. O que que a senhora tá achando desse trabalho social que o Carlinhos tá fazendo? Ah, eu tô achando uma maravilha, né? Porque foi o primeiro que veio aqui pra agradar as crianças, né? Então eu tô achando muito bom isso aí. Ninguém tava vindo fazer entrega de brinquedo, né? Não, por enquanto não. Todo ano, aliás, eu sou mamãe noel já faz 22 anos. E esse ano, por causa da pandemia, não deu certo, né? Por causa que a gente não tá podendo pegar, ir atrás das coisas, as pessoas que ajudam a gente já é mais pessoas idosas, né? Então a pessoa que faz parte de igreja, então não pode ir atrás. Então eu fico feliz com isso. E o Carlinhos apareceu na hora certa? Com certeza, na hora certa. Quer mandar um recadinho pro Carlinhos? Ah, eu quero que Deus abençoe ele, né? E que todos os anos ele faça isso pra nossas crianças. Sim, bem, bem bom, né? Pra as crianças, a gente não tá podendo sair daqui, né? Da Taquara, ir pra cidade, pra nós é muito bom tá vindo aqui pra nós, aqui na Taquara. Vem na hora certa? Vem, vem, vem sim. Você acha que nessa época de pandemia esses brinquedos vai tirar um pouquinho da tristeza e trazer alegria pras crianças? Sim, muito. Bastante. Quer você um recadinho de agradecimento pra Carlinhos? Sim, agradeço de coração por estar presenteando as nossas crianças aqui, né? Todos que ajudaram nós aqui. Tá certo, então. Obrigado, hein? De nada. Sim, com muita satisfação de receber esse povo aqui maravilhoso, pra ajudar nossas crianças aqui da Taquara. e que Deus abençoe muito vocês, igual ela disse aqui, né? Às vezes a pessoa não tá podendo sair por causa dessa doença, mas graças a Deus tudo vai passar e que Deus abençoe muito vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e segundo, dar o Carlinhos, porque as pessoas aqui são muito humildes, de coração. E o meu sobrinho hoje faz dois aninhos hoje. Eu quero agradecer muito porque ele tá ajudando nós nesse tempo de pandemia e que ele continua sendo uma pessoa boa, como ele é, retribuindo presente pro povo, ajudando o povo. O povo precisa bastante da ajuda? Eu quero agradecer, precisa. As pessoas daqui são muito humildes. E você quer deixar um recadinho de agradecimento? Muito obrigado. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, né? Clica aí no link do aplicativo que eu deixei pra vocês, tá? Aí você pode aprender a ganhar uma renda extra e deixa tua mensagem positiva pro Carlinhos Vidente aí nos comentários. Vamos torcer pela recuperação dele. Até mais.